Estudante grávida morre ao ser atingida por um motorista bêbado no litoral de São Paulo. Polícia mata seis homens que tentaram assaltar um avião de transporte de valores no interior de Pernambuco. Irmão do governador do Paraná é preso em ação contra esquema de corrupção que envolve concessionárias de rodovias. Candidatos à presidência da república participam de debate promovido pelo SBT, UOL e Folha de São Paulo. E os números da nova pesquisa hip-hop. Bolsonaro mantém a liderança seguido por Haddad. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Terminou agora há pouco o debate entre os candidatos à presidência promovido pelo SBT em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. Vamos conversar ao vivo com o repórter Tiago Nolasco que está no estúdio do SBT onde foi realizado o encontro entre os candidatos. Boa noite, Tiago. Oi, Raquel, Marcelo. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. Movimentação intensa no estúdio do SBT aqui em Osasco. Afinal, o debate terminou agora há pouco e muitos candidatos ainda estão por aqui. Durante uma hora e quarenta minutos, oito candidatos discutiram as propostas para o país e a maior parte do tempo foi dedicada a discussões de interesse da população como educação, saúde e geração de empregos. Eu estou aqui do lado de Carlos Nascimento, que mediou o debate. Nascimento, qual foi a sua avaliação desse debate, faltando aí poucos dias para o primeiro turno das eleições? Boa noite. Bom, é claro que o debate teria sido muito mais completo se estivessem todos os candidatos, já que um dos líderes aí das pesquisas não compareceu, compreensivamente, todo mundo sabe, por problemas de saúde, limitações médicas. O que nós vimos aqui foi um embate entre esquerda e direita, que estão liderando a corrida para a eleição presidencial, e os candidatos de centro procurando passar pela peneira, para ver se sobra um, pelo menos, que possa oferecer combate nessa reta final. Eu não sei se foram felizes ou não, mas cada um deu o seu recado nessa direção. E já alguns indicando com quem farão alianças ou não. Este foi o cenário que a gente viu aqui essa noite. Muito obrigado, Nascimento, parabéns pelo trabalho. Raquel. Obrigada, Tiago. E a repórter Lívia Hay, que está em outro local na sala, onde a imprensa e convidados puderam acompanhar o debate. Boa noite, Lívia. A corrida à presidência tem movimentado a cobertura jornalística, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Pois é, Raquel. Boa noite. Boa noite a todos. A gente está numa sala bem ao lado de onde aconteceu o debate. Aqui, 180 jornalistas, inclusive estrangeiros, puderam acompanhar esse confronto de ideias. É claro que esse processo eleitoral brasileiro gera, sim, muito interesse, inclusive, claro, da imprensa internacional. E a gente vai mostrar aqui para vocês que, para essa cobertura, tudo foi preparado. Internet, computadores, televisão. Há 11 dias do primeiro turno, é claro que todos os olhos estão voltados para o futuro político do país. Marcelo. Obrigado, Lívia. E você vai ver daqui a pouco o que aconteceu nos bastidores do debate do SBT. E agora a gente fala de uma estudante grávida de seis meses que morreu ao ser atingida por um motorista embriagado na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo. É, o acusado tentou fugir do local do acidente, mas acabou preso. Para a família. Atriz. Um menino de três anos foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais e criminosos em São Paulo. A van escolar em que ele estava passou pela rua bem na hora do confronto. A criança foi atingida de raspão e está internada. Saiu da arma dos ladrões. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Três homens foram presos e um menor detido, suspeitos de assassinar um rapaz de 24 anos no Rio Grande do Norte. O grupo arrasta a vítima para dentro deste carro. O jovem tenta fugir, mas é impedido pelos criminosos. Logo depois é executado. Dois bandidos renderam um caminhoneiro na Serra Gaúcha e resolveram fazer um vídeo do assalto. Enquanto um faz a gravação, o adolescente de Boné mantém a vítima sob a mira de um revólver. A polícia só descobriu as imagens depois de prender os criminosos num outro assalto. Um cabo da polícia militar foi executado com pelo menos 50 tiros no litoral paulista. Até o momento, ninguém foi preso. Câmeras de segurança registraram o momento em que homens armados invadem uma farmácia no interior paulista. Entre as vítimas está um bebê. Mesmo rendido, o farmacêutico é agredido várias vezes. Os bandidos fugiram com todo o dinheiro do caixa. E deve sair até o fim da semana o laudo que vai apontar se a água do Instituto Nacional do Câncer no Rio foi mesmo contaminada por esgoto. Parte do atendimento está suspensa. Veja em instantes, irmão de Beto Richa é preso em nova etapa da Lava Jato. Assaltantes armados explodem agências bancárias e aterrorizam cidade do interior de Minas. Você vai ver já já. Assaltantes armados explodiram duas agências bancárias em extrema, no sul de Minas Gerais. Os moradores, acostumados com a tranquilidade, viveram momentos de pânico. 25 traficantes foram presos hoje no Rio de Janeiro, suspeitos de roubar cargas para comprar armas. O irmão do ex-governador do Paraná foi preso hoje em uma nova fase da Operação Lava Jato. Ele e outras 14 pessoas são acusadas de fazer parte do esquema de corrupção que envolve as concessionárias de rodovias no Paraná. Seis assaltantes foram mortos enquanto tentavam roubar o avião de uma empresa de transporte de valores em Pernambuco. O Ibope divulgou nesta quarta-feira mais uma pesquisa de intenção de votos para a presidente. A pesquisa foi encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E nós voltamos a falar sobre o debate com os candidatos à presidência, realizado aqui pelo SBT, em parceria com o Jornal Folha de São Paulo e o Portal UOL. Vamos ao vivo até a Sala Digital, onde as repórteres Solange Boulos e Carolina Guaidas comandaram a transmissão para as redes sociais. Boa noite, Solange. Boa noite, Carolina. Muita gente acompanhando o debate pela internet, né? Isso mesmo, Raquel, Marcelo, boa noite. A gente ficou em primeiro lugar nos Trend Topics do Twitter no Brasil e em segundo lugar no mundo. Foram mais de 150 mil comentários pelo Twitter, 100 mil comentários pelo Facebook, mais de 15 mil curtidas. E tivemos cerca de 160 mil tweets, já atualizamos esse número aí, ultrapassaram os 150 mil logo depois do debate. E continuamos em destaque no Google, a repercussão foi muito boa, as pessoas interagiram pela hashtag debate SBT. A gente foi lendo tudo aqui ao vivo, alguns assuntos repercutiram um pouco mais que outros, né, Carol? Exatamente. Teve muita gente falando sobre saúde, educação e também segurança, temas que foram comentados também pelos candidatos à presidência. Mas para confirmar esses números, a gente tem um ranking com os temas que foram mais discutidos, mais debatidos na hashtag, olha só. Educação ficou com 30%, saúde teve 27%, economia veio logo atrás com 26% dos comentários pela nossa hashtag debate SBT. E a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carol e Solange. Da chegada dos candidatos ao encontro no estúdio, o repórter Fábio Diamante acompanhou todos os detalhes do debate. Estão indecisos. Então vamos ver agora o que aconteceu nos bastidores do debate do SBT com o repórter Simone Queiroz. Na hora de votar. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o cancelamento de mais de 3 milhões de títulos de eleitores que não fizeram o cadastro biométrico. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o repórter Galton Cé. Boa noite, Galton. Qual foi o placar do julgamento aí no Supremo? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Ficou em 7 a 2. A maioria dos ministros votou por manter os títulos cancelados. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo, afirmou que seria inviável autorizar a votação a 11 dias das eleições para esses 3 milhões e 300 mil eleitores que não fizeram cadastro biométrico dentro do prazo. Segundo ele, isso geraria insegurança, seria um risco para as eleições e lançaria o país em um caos. O PSB partido que entrou com essa ação disse que esses eleitores são de origem mais simples e por isso tiveram os títulos cancelados sem saber porque não tinham informações. Mas a maioria dos ministros argumentou que todos os eleitores tiveram dois anos, tempo suficiente então para regularizar a situação. Com essa decisão, esses eleitores então não poderão votar no primeiro nem no segundo turno. Raquel. Obrigada, Galton. Daqui a pouco, cartunista Ziraldo é internado em estado grave no Rio. Meghan Markle quebra o protocolo da família real ao fechar a porta do carro sozinha. Quem diria. A gente volta já já. Um novo decreto do governo autoriza a terceirização do serviço público. A medida que permite esse tipo de contratação em quase todos os setores do funcionalismo tem gerado polêmica. A nossa equipe entrou em contato com o governo federal, mas não teve resposta. A Caixa Econômica Federal começou hoje a oferecer aos trabalhadores do setor privado empréstimos consignados com garantia do FGTS. A taxa de juros inicial é de 2,63% ao mês, com prazo de até 48 meses para pagar. O desconto é feito na folha de pagamento. O escritor e cartunista Ziraldo foi internado hoje em estado grave no Hospital Procardíaco no Rio. Ziraldo tem 85 anos e sofreu um AVC hemorrágico. Ele é o criador do personagem O Menino Maluquinho, livro com mais de 3 milhões de exemplares vendidos desde que foi lançado no ano de 1980 e que chegou a ser adaptado para o cinema. O juiz indicado por Donald Trump para a Suprema Corte Americana enfrentou novas acusações hoje. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.